E estamos de volta, aqui é o Rock Gamer com mais uma gameplay de Don't Starve Espero que você esteja apreciando Eu não sei como eu cheguei até agora aqui vivo, mas estamos aí Acho que nem vocês esperavam A gente estava meio enferrujado e ao longo da gameplay até agora a gente tem melhorado e relembrado várias coisas Muitas dicas que vocês dão são bem importantes para as coisas que eu tenho feito Tinha muita coisa que eu não lembrava, algumas eu não sabia Então continuem mandando dicas, eu leio todas, respondo algumas conforme dá o tempo, etc Eu comecei a gravar o episódio anterior que eu não publiquei Só que o que aconteceu? Eu esqueci de colocar para o jogo E aí eu fico só gravando minha cara, minha cara feia Então eu não vou publicar ele, vai ter passado uns dois dias do período entre a última gravação até agora Mas foi isso, nada de muito relevante Na verdade eu tentei descer no subsolo e depois voltei e eu só quebrei a pedra lá, mas não fui muito longe Então nada demais E aí hoje a gente vai continuar a partir disso Vamos para o subsolo tentar minerar os bulbos lá e pegar os bulbos para o capacete e começar a dar uma explorada lá por baixo Beleza? Então é isso aí Eu estou aqui na base Está com zero o meu capacete aqui Eu vou levar um pouco Peguei aqui algumas coisas, tipo umas comidinhas e tal Deixa eu só tirar esse bicho daqui Como é que eu tiro ele daqui? Cadê o Chester? Vem Chester Vem para cá Vou jogar aqui o brinquedinho dele E aí vou... Cadê o dia? Está ali, jóia Eu vou guardar algumas coisas que eu tenho aqui Essas frutinhas para o inverno é importante Isso aqui não preciso agora Vou ficar aqui com a minha sanidade aumentando A vida, isso que eu vou deixar só por hora Eu quero cozinhar Deixa eu ver, eu tenho madeira? Tenho Eu quero cozinhar esses cogumelos verdes aqui Levar um pouco de sanidade é bom Beleza, eu tenho um capacete, eu tenho dois Tenho duas pás aqui que não fazem muito sentido Eu vou levar um pouco dessas carnes aqui para pegar aranhas lá embaixo e me ajudarem Isso aqui eu não preciso Por hora E... Tenho três tentáculos Pum, 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 pum Isso aqui eu vou levar com certeza Isso aqui está no final, eu vou levar Isso aqui é para vida e isso aqui é para sanidade Beleza Uma outra coisa que eu quero fazer aqui Ao invés de eu levar esse aqui, eu vou levar esse aqui Beleza, deu um micro pause aí só para a gente poder organizar a casa Eu vou fazer também um colete de madeira aqui, um colete de lenha Para... Para poder resistir um pouco a pancada Eu sei que eu já tenho... Tenho coisas que resistem ali Quantos são? São quatro Então vamos fazer quatro Dois, três, quatro Vou fazer o colete aqui de lenha Beleza E aí eu vou deixar a mochila e vou com esse colete de lenha lá para baixo Porque aí eu posso andar com o capacete e pelo menos eu tenho alguma proteção Já que eu estou com isso aqui Deixar isso aqui Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar o tempo Deixa o guarda show também E vou entrar em uma briga com as aranhas de novo aqui Para dar uma farmada nelas Toma Toma Beleza Agora eu vou fazer de conta que eu vou atacar essa, mas não vou Aí elas vão atacar lá Peguei a teia, jóia Agora elas vão começar a brigar entre elas Briguem Órgão Teia, maravilha Me sigam, por favor Aqui, peguem essas Peguem aquela também Só fica segurando espaço aqui Beleza, venho para cá Aqui deve ter mais Aqui, ataca aquela Ataca essa aqui Ataca ali Beleza Peguei Deixa elas brigarem que acabar E a gente tem que terminar de matar elas Muito bom Isso aqui Tem que segurar o contra Para conseguir atacar sua amiga Beleza Farmamos aqui as aranhas Que a gente podia Voltar para a base Pegar os recursos E aí a gente vai descer Então agora eu tenho um pouco mais de teia de aranha aqui Já tenho 16 Poderia gerar um ninho novo Por hora não vou fazer Lobos em 28 minutos Não sei onde estão meus órgãos de aranha Não interessa também Esse aqui eu vou levar Esse aqui eu vou levar Levar, levar, levar Só faltou o guarda-chuva Porque Antes estava chovendo Eu vou levar então Maravilha Vamos lá então Esses dois aqui eu vou deixar Levar só uma Olha o que eu tenho aqui Aí, 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 aí Vou fazer mais umas comidas aqui Quando eu peguei E aí quando amanhecer a gente vai Maravilha Organizei tudo já que eu podia aqui E assim que amanhecer Agora eu estou indo Estou levando capacete Estou levando algumas coisas Que eu preciso coletar no caminho aqui Como pegar alguma árvore Por exemplo Aí eu já mato com esse machado aqui E tem que levar um pouco de madeira Mas eu vou ter que fazer outro machado Parabéns Planta aí, planta aí Levo mais um pouco de madeira Melhor levar E sobrar do que faltar Quanto que eu tenho? Quinze Vou pegar mais Duas O Outono está quase acabando Até que apareceu O bichão do Outono Beleza Vambora A entrada Ela fica mais aqui em cima Quantos dias eu tenho? Três É o suficiente Quanto gravita eu tenho? Fazer tochas, né? E claro E claro Sempre levar uma dessa daqui Pronta Aqui Aqui Vamos lá Vamos para o subsolo Beleza Aqui embaixo Aqui embaixo O bicho pega Aqui a gente precisa A gente tem aranhas De montão aqui Eu vou precisar de uma tocha Pelo menos até eu achar Até eu achar coisas aqui Aqui eu vi que já tem Um monte de bicho aqui É importante você abrir o mapa É importante você abrir o mapa Eu preciso achar aquelas luminárias lá Como é que está a questão de fome Nunca pare em cima do pântano Ele é muito perigoso Você parar em cima do pântano E outra coisa Sempre tenha uma tocha Reserva Aqui ó Pelo menos por hora Porque a hora que acabar Ele já puxa a próxima Aqui os bichão Esse bichão não te ataca Ele é um Ele é neutro E você pode dar Você pode dar Pedras Para ele te seguir Vamos abrir o mapa 16 Cadê os bulbos? Aí ó Que importância Ele tem uma tocha extra Aqui tem pedra Acho que é de morceguinho Olha os morceguinhos Sai morceguinho Ouro Sai morceguinho Até quando Você vai me seguir Aqui Tem para baixo Tem que fazer uma fogueira aqui Para poder matar esses bichos Caramba Me ajuda Está aí Asa de morcego Hunger Tira sanidade Mas mata coisa Voltando Para a minha tocha Que está Aqui Vamos para baixo Um pouquinho de sanidade Aqui Eu trouxe isso aqui também Que é a mamona tostada Ela recupera a fome E um de vida Estava lá na base Falei Eu vou levar O que está faltando aqui É uma tocha reserva Caramba Não foi lugar nenhum Isso aqui Tá Vamos voltar Eu vou deixar Esse site Para trás aqui Porque eu preciso De um espaço Para ter uma tocha Ou eu até podia comer Esse troço logo Mas eu vou assar ele Quando for Tirar um foguinho O começo É sempre mais complicado Claro Porque você não conhece Para onde você está indo Aí você tem que ir Abrindo o caminho Mas eu vou Assar isso aqui Para ver qual é Hunger 18 Health 8 Ó Asinha de morcego É boa Tá Vamos voltar Para cá Parece que tem uma junção Também Nada demais O lado errado 13 palhas ainda E 22 gravetos Vou pegar esses guanos Aqui Agora que tem espaço Alguma coisa Deve servir Vou contratar um guarda-costas Aqui Dando um flint Para ele Aí ele vai começar A me seguir Agora Beleza Vem para cá 28 Aqui é um pedaço Sem saída Pois é Chata Poderia ter ido Para cima Também né Uma beleza Uma beleza Ourinho Virou o dia Aqui Ali Aquela que eu queria 63 61 Tá Vamos para lá Então Quando eu chegar lá Eu vou poder fazer Pegar isso aqui Aí eu colho Esse troço E abasteço Aqui Aí eu posso Usar o capacete Agora Não preciso mais De tocha 81 96 Beleza Fogumelo azul Eu vim aqui Para colher Esses troços Então Vou levar Ih A casa do coelho A casa do coelho É complicada O que eu vou deixar Aqui Sai Bicho Esses bichão Aí matam ele Deveriam Pelo menos Né Sai Isso Briga aí Vou pegar Esportes Aí Eu nem sei Para que serve Essa parada Aqui Hunger Health Sanity Ah Comida Vou querer assar ela Também Para ver qual é Deixar essa tocha Para trás Beleza Vamos continuar Aqui a navegação Arrrr Vim buscar Bulbos Bulbos É o que eu vou levar Parece que eu fiz Alguma coisa Errada Caramba Medão Não sou muito bom no subsolo Não Samambaia Azul Samambaia Azul Cadê meus guarda costas Hã Toca das lesmas Ah Esses coelhos São um saco Ai 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 mesmo Treze Bulbos Lá tem mais Alguns Mas seria bom E a noite Coelhinho Safado É o equivalente aos porcos Tô achando que eu tô fazendo a coisa Errada Como é que eu escapo daqui agora Hã Pra cima Me ajuda aí cara Me ajuda cara Ataca os homens pedra Cadê minhas flintes Cadê minhas flint 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 Aqui Ai Não pegou Tem que fazer o drible da vaca De novo Aqui Ai Ai Caracoles 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 Tô com medo Vou vazar daqui Pra baixo Até aqui Tá Que mundo inóspito Mas que mundinho inóspito hein Coloca minhas amigas aranha Aqui Doze Meu que medão Aqui tem bastante aranha Vem 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 Isso Briguem por favor Pega eles aranha Pega eles aranha Pega ali Pega ali Pega ali Pega ali Sim Vocês podiam atacar O coelho Em vez de ficar atacando Ali Minco Minco Estou pateando Né Lascou 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 Já vai amanhecer O dia Isso 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 Lascou Lascou Ai 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 Um hein cara Lascou Lascou Vocês gostam disso Né Vocês gostam disso Tá Vamos correr pra base Comer uns cogumelos Sai Tá maluco Cara Morre pra um sapo Pensa na pessoa Que tá com medo Beleza Agora o problema é outro Agora o problema é outro Cadê meu capacete Que mais Nem sei porque serve Esse rabinho aqui Vamos guardar ele Que mais Que mais Que mais Uma É Que mais Não De со Vocês estão achando Que a vida é fácil Estão achando Que a vida é bolinho Vou guardar o que sobrou aqui Ah Barbaridade Essa carninha aqui Eu vou trocar ela Pra cá Beleza O frio agora É um problema Vou pegar isso aqui Colocar isso aqui próximo da nossa Pedra aqui E Podia matar esses coelhos né Difícil é pegar esses bichão Cadê o chapéu do bífalo Eu fiz a parada ou não Tá aqui O chapéu do bífalo Logo que entrar no inverno Que já entrou Vai começar a esfriar muito E aí o chapéu do bífalo É o que melhor Faz a proteção De inverno Vou botar isso aqui Vou matar o sapo aqui Que tá me enchendo o saco Vem cá sapinho Beleza Vou fazer mais uma daquelas Vou pegar esse aqui Vou usar esse Esse aqui eu guardo aqui Esse eu guardo aqui Comida tem Pôr o pão junto aqui Vou pegar essa madeira Tá Eu preciso da corda Vou fazer isso aqui Beleza E aí eu posso ficar usando Esse chapéu da Da sanidade aqui Posso até ficar meio junto Aqui é capaz de subir A sanidade Ao menos dá pra dar uma respirada E aí eu posso ficar com O guarda-chuva Senhoras e senhores Essa foi a aventura De hoje Espero que vocês tenham Se divertido Eu realmente espero que vocês tenham Se divertido Aqui ó Foi puxado Mas a gente se vê No próximo episódio Valeu